O rock faz bem para o cérebro. Eu sei disso, você sabe disso, mas o que a ciência diz sobre o assunto? Hoje eu vou tomar uma para falar sobre a neurociência do rock e do metal. Mais uma vez trouxemos aqui para tomar uma com a gente Dr. Carol Costa Jr., neuropsicólogo, headbanger também, músico também. Mais uma vez, o maior prazer, sem dúvida, é um momento maravilhoso esse de tomar uma e justamente para tratar de tantos assuntos, assuntos ligados a comportamento, a nostalgia, conteúdos emocionais, socioemocionais e é sempre um prazer estar aqui. Eu digo mais uma vez porque ele já esteve aqui com a gente no episódio sobre o fã, que o fã tem que acabar e está aí entre os nossos vídeos, foi bem legal. Legal, é verdade. Lembrando, mais uma vez, para você que não sabe que também estamos na versão podcast, esse conteúdo aqui também, desse episódio, vai estar na versão podcast, porque é um conteúdo mais extenso, que as pessoas gostam de ouvir no ônibus, fazendo faxina, lavando prato e não precisam ficar olhando a gente aqui falando. Também, como sempre, capunga, capunga, versão lager aqui na minha mão, cerveja saborosíssima que apoia aqui o nosso canal, completando cinco anos com novidades, tem gin, tem a versão stout. Desde que a gente fez, a gente já fez uma entrevista com a capunga, com o Salomão da capunga, e eu disse, velho, cadê essa stout? Ele disse, vai ter novidades, lançou agora. A neurociência do rock, neurociência do metal. Para introduzir, fazer uma introdução aqui, eu achei aqui na internet, um estudo do doutor Nick Perhan, PhD em Psicologia, publicou em junho de 2019, um estudo que mostra que o heavy metal faz bem para a saúde mental dos fãs. Claro que a gente já sabia disso, né? A gente já sabia disso. Agora vamos botar um embasamento científico nisso aqui, porque a gente falar, mas baseado em quê? Não, a gente tem, agora a gente tem base. A gente tem base, temos vários estudos aqui. Vou pegar um pedacinho da fala aqui do doutor Nick, que ele disse o seguinte. Apesar das letras muitas vezes terem violentas em algumas canções de heavy metal, pesquisas publicadas recentemente mostram que os fãs não são sensibilizados com a violência, o que põe em dúvida os efeitos negativos anteriormente assumidos da exposição a longo prazo dessa música. De fato, estudos mostraram que fãs a longo prazo eram mais felizes em sua juventude e melhor adaptados na meia-idade, em comparação com seus colegas que não são fãs de metal. Doutor Carol Costa Jr. A gente sabe que, a gente que curte, eu, você e nossos amigos que estão acompanhando a gente aqui, assistindo ou ouvindo a gente, a gente sabe que a gente fica mais feliz ouvindo uma música violenta. É uma coisa, é meio até um paradoxo, né? Porra, eu vou ouvir uma música violenta. Quanto mais violenta, melhor. Quanto mais porrada, melhor. Quanto mais sangue tiver, melhor. Se a capa for sangrenta, se for isso aqui, essa caveira aqui cheia de prego que eu estou usando. Maravilhoso. Eu estou usando a camisa do Megadeth aqui com uma caveira cheia de prego. Quanto pior, melhor. Explica aqui, explica pra gente por que o cérebro da gente funciona assim. Pois é, interessante. A gente já dá início explicando justamente que esses estudos, ou melhor, esse estudo, ou tantos outros, né? Que vêm sendo aí desenvolvidos e já foram feitos, é graças ao estudo que temos do cérebro e do comportamento. Ou seja, a neurociência, que é justamente o estudo do sistema nervoso. Então, assim, graças a esse tipo de sondagem, é que a gente consegue chegar em determinados resultados. Nunca se falou tanto em cérebro e comportamento como estamos vivenciando atualmente. Até por conta da situação que o mundo passa, que não é fácil. Então, assim, o comportamento acabou mudando, as intenções, algumas doenças vieram à tona, justamente porque temos essa base. E nunca a humanidade esteve longe da música. A música como uma forma de moldar a personalidade, as suas atitudes. E agora podemos ter, já temos um panorama do que acontece realmente no cérebro da pessoa com determinados sonhos, né? Então, graças à neurociência, o que já vem evoluindo há muito tempo, já temos outros estudos também, do que é que bases neurais são essas, o que é que realmente acontece no cérebro para você ter esse envolvimento com esse ritmo tão maravilhoso, né? Em especial, como você falou, o heavy metal, né? E se a gente começar a falar do rock, né? Que justamente o heavy metal vem do rock, né? Além de todas as evoluções do rock, as várias faces do rock, né? E o rock vem justamente como um grito de liberdade. Se a gente for lá para o contexto histórico, a gente vai perceber que o jovem, ele queria viver rápido, mas de forma intensa. E justamente na mistura dos ritmos, chegamos justamente à aceleração dessa música, a música negra, justamente do blues, e aí começou a se trabalhar uma música extremamente envolvente, uma música que fazia com que as pessoas ficassem felizes, extravasassem, e correlacionado com o que você falou, essa coisa da caveira e tal, por que que essa música, desse grito, que é justamente esse, exato, esse grito de liberdade. Eu posso gritar, eu posso me juntar com, digamos, os meus irmãos, né? Porque algumas bandas levam verdadeiras legiões, né? Assim, em massa, e todos gritam o mesmo coro, e muitas vezes é um grito de liberdade, que é um grito que está contido, que é opressor, e que você consegue colocar para fora. E aquilo lhe motiva. Por quê? Porque aciona áreas do cérebro relacionadas ao prazer, à satisfação, áreas da recompensa, que te faz gostar daquilo, querer bem. Então é comum você ouvir também assim, poxa, eu fui num show de rock, mudou a minha vida. Você pega esses grandes artistas, e eles dizem assim, poxa, a minha vida mudou quando meu pai me levou para um show de determinada banda. Ou quando você ligou a TV e você viu algo inacreditável, que era justamente aqueles caras no palco, e de repente eles falavam uma língua que você nunca tinha ouvido antes, mas que tocou em você. Muito provavelmente está correlacionada à sensação de prazer. Existe uma área do nosso cérebro, que é o sistema límbico, onde nós processamos essa emoção e conseguimos externar essa emoção, justamente pelo estímulo-resposta. Então eu consigo o som de uma guitarra distorcida, ele tem o conteúdo em mim, que é algo que eu já venho construindo ao longo da minha vida, diferente de você, diferente de seu Zé ali da esquina, porque aquilo tem uma representatividade para mim, diferente de outra pessoa. Nunca um estilo foi tão atual, nunca um estilo... Eu falo do rock, porque o rock sempre está ali, e outros ritmos eles vêm e vão, existem ondinhas do momento, mas o rock está ali, não só porque ele tem esse apelo da liberdade, mas ele também molda uma geração. O rock se apresenta de formas diferentes ao longo das gerações. A gente pode falar disso muito, muito tempo aqui, se a gente for falar dos anos 50, dos anos 60, 70, 80, nem se fala. Então ele vem mudando. Por quê? Porque o ser humano vem mudando também. Existe um neurodesenvolvimento aí. Ou seja, começamos a mudar as nossas sinapses, a gente começa a ter outras conexões. Então assim, eu começo a escutar uma música que me toque emocionalmente e a próxima experiência que eu tiver com essa música vai ser diferente da primeira. Eu vou querer resgatar dela, até porque a minha zona primária auditiva está colada com o sistema límbico, que é justamente onde está a emoção. é natural para mim escutar essa música e gerar emoção. Normalmente, se for algo que eu gosto, eu vou gerar uma emoção positiva, que é essa coisa da irmandade, de querer gritar, e você se joga naquele som, justamente porque existem neurotransmissores trabalhando nisso aí. é a forma simbólica que você dá àquela situação. E se a gente for falar em moldar a sociedade, é justamente essa emoção que eu sinto que me faz ir trabalhar de um jeito diferente, que me faz querer galgar algo. E certamente você já escutou que as maiores ideias, as ideias mais revolucionárias saíram de uma garagem. E do quê? Quando jovens se encontram e eles estão fazendo uma fábrica ali, nem eles têm essa noção de hinos, verdadeiros hinos, que, claro, uns ou outros, logicamente, que saíram através das gerações, o que a gente chama de clássico, que é aquilo que nunca sai de moda e aquilo que lhe toca. Pronto, hoje você escutou uma música do Megadeth e se vier uma criança, eu digo um jovem, vamos supor que ele tenha aí os seus 12 anos, aquela emoção que você sentiu quando você era jovem e escutou aquela música, aquele peso, aquela representatividade emocional, esse jovem também vai ter. Então isso tem um conteúdo, um poder tremendo, assim, devastador no sentido de moldar, de neuroplasticidade, de formar opiniões, de atitude propriamente dita. Então é algo fantástico. Então eu não posso falar do rock ou falar das minhas atitudes sem deixar de lado a minha atividade neural, o funcionamento do meu sistema nervoso, porque está tudo correlacionado. E é bem por aí, se eu estou triste, vai ter uma descarga de neurotransmissores, de hormônios, que vão me deixar realmente triste. Agora, se eu estou triste e eu escuto uma música que me envolve naquela tristeza, eu começo a lidar melhor com aquela tristeza. Chega a ser terapêutico. Tanto que... Era o que eu ia dizer, era o que eu ia dizer. Desculpa interromper, mas... Você é um palestrante, rapaz. É normal. Se eu fizer uma pergunta, eu falo duas horas aqui. É normal. Porque é a questão terapêutica, né? Isso. E terapêutica para vários sentidos. Você tem rock, você tem metal agressivo, você tem baladas românticas, power ballads românticas e tal. Você tem música depressiva. É até uma coisa estranha, né? Tem gente que... Porra, eu estou triste. Eu vi um meme hoje, eu vi um meme hoje, que era assim, era um bonequinho, um desenho, ouvindo o Pro Jam, Black, que é uma música belíssima, mas é triste. É, sem dúvida. Aí ele ouve, aí eu acho que eu não fiquei triste direito. Aí volta assim e volta a mesma música para ouvir de novo, né? Não, mas tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. É uma coisa que a gente sabe que é natural as pessoas fazerem, né? Tipo, eu estou puto. Estou puto. Aí o cara brigou, teve uma raiva no trabalho, teve uma raiva com a mulher, não sei o quê. Ah, vou botar um trash metal, um sepultura, o mais pesado que tiver. E termina aquela agressividade, você relaxei, relaxei. Cadê a raiva que estava aqui? Estravazei, exatamente. Mas funciona bem dessa forma. O interessante é a gente, assim, vamos explicar o que é terapêutico nesse sentido, né? Porque a maioria das pessoas vão entender como terapêutico realmente é isso aí, é tudo que gera prazer. Não, na verdade não é isso. Para uma ação, ela ser terapêutica, ela tem que ser acompanhada por um profissional e também ela tem que ter um dia para acontecer e um horário, um tempo estabelecido para acontecer. Ah, mas eu me sinto bem quando eu escuto determinada música, ou extravasse, como você colocou aí, porque é uma descarga de dopamina. Ou seja, gera prazer para você, mas não chega, só será terapêutico se tiver isso que eu falei antes, anteriormente, né? Tem que ter o tempo, tem que ser acompanhado por um profissional, só que as pessoas no senso comum vão achar, poxa, é minha terapia, é o que eu gosto de fazer. Mas justamente porque há uma descarga de neurotransmissores que gera um prazer em você. Então, uma coisa interessante é que muitos artistas, muitos cantores, como a gente chama os deuses do metal, passaram por um processo terapêutico também do grito, como a gente fala assim, vamos gritar. Então, muitos desses performers, né, esses front band, eles também gritam propositalmente nas suas composições para poder extravasar, porque, veja, você que é um ícone de massa, há uma responsabilidade muito grande de você mover aquela massa, você acaba sendo o foco, o centro, você vira um ícone e isso mexe também com o seu psicológico, né, isso vai ter as alterações neuroquímicas, então, os terapeutas que acompanhavam essas grandes estrelas e vários, inclusive o Metallica viaja com o psicólogo, né, entre outras bandas também, justamente para poder alinhar, porque, veja, se esse ícone de massa, esse cara que grita e tal, de repente ele estiver mal, de repente ele não vai produzir justamente aquilo que ele já vem fazendo há muito tempo. De certa forma, ele acaba virando refém daquilo, né, então a gente começa a entender mais ou menos inclusive o estado emocional do artista através das composições. Veja, se eu estou roendo, se eu estou ali triste, entristecido por alguma razão, eu vou querer falar sobre isso, eu vou querer trocar com o meu amigo e isso, você sabe muito bem que os bairros estão cheios, né, a mesa do bar está cheia justamente para isso. Se eu não estou na mesa do bar ou eu estou comigo mesmo, eu vou escutar aquela música que fala o que eu quero ouvir e isso eu vou trabalhar a minha tristeza porque eu preciso desse tempo, é o que a gente chama do luto, é vivenciar aquela tristeza e o rock, os rock ballads, os love metal, eles entram nisso com força total, ou seja... com exceção, com exceção dos falsos rock românticos, né, que a gente até já fez episódios sobre isso, mas isso é outra coisa nada a ver, porque a música tem uma baladinha romântica, mas é Tears in Heaven de Eric Clapton, que é sobre a morte de uma criança, que é coisas nada a ver, do Scorpion falando de Guerra Fria, Winds of Change. Interessante é você falar de algo, mostrar muito, até a música do Eagles, né, no Hotel Califórnia, é diferente, a galera canta aí aos berros e tal, né, como se fosse realmente uma coisa linda, de amor e tal, quando na verdade não é, mas o que é que, o grande sentido disso é que aqueles sons, é comum você escutar uma música e normalmente a hora do solo é a hora do impacto maior, né, e a gente vê muito isso no metal, quando vem o solo ele entra e é comum você ver as pessoas fechando os olhos, então veja, não está sendo dito com palavras, está sendo sentido, é aí que está a grande magia, ou seja, gera uma emoção com simples toque, porque aquele toque representa dentro de você algo que é único, algo que é só seu, aí entra, a psicologia, ela entra aí com muita força, porque a gente... só uma pausa para eu meter um exemplo, por exemplo, Pink Floyd, David Gilmour, David Gilmour, bicho, David Gilmour, ele dá um acorde só, bicho, já todo mundo, já fecha o olho, fecha o olho, toca a sua alma, é um acorde, um, um, um olho, exatamente, e aí fica ali, é fantástico, é fantástico, fantástico, eu já comecei a arrepiar, a chorar, Justamente, porque isso tem uma representatividade para você, e aí está a grande genialidade da música, é acionar esses mecanismos neurais que geram esse tipo de emoção, esse tipo de comportamento, onde você escutar, você vai ter essa reação, então, por mais que ele não fale em determinado ponto da canção, mas aquela música, você conseguiu captar ela, ou melhor, o artista chegou até você de uma forma, que você correlacionou uma situação de bem-estar àquela música, graças a ele, a esse grito de liberdade, a essa emoção, porque quando muitos artistas se vão, muitos cantores, você praticamente parece que perdeu uma pessoa de família, porque aquela pessoa sempre esteve com você, você criou vínculo ali, na verdade, ele nem sabia que você existia na vida dele, mas para ele, ele era muito presente na sua vida, porque ele conseguia acionar áreas do seu cérebro através da arte, que muitas vezes você não consegue, é quase como uma viagem, se a gente pudesse fazer uma imagem do cérebro, na hora que você está escutando uma música que você viaja nela, que você sente, fecha os olhos, você vai ver áreas do cérebro relacionadas ao prazer, e essas áreas elas ficam ativas, inclusive quando você lembra da música em determinado ponto do dia, e isso é fantástico, isso muda a minha neuroquímica, eu começo a ter uma relação com o ambiente de forma diferenciada, às vezes você tem, você está num dia ruim, mas você escuta aquela música, e aquilo muda o seu dia, e tem vários estudos que comprovam isso, até níveis arteriais, também pessoas começam a baixar a pressão, entre, melhora a vida das pessoas, mas também induz a um comportamento até um pouco mais agressivo, como por exemplo, os soldados, antes de ir para a guerra, eles escutam música pesada, o Biohazard, o próprio Metallica, que é procurar e destruir, que foi muito usado nos soldados na guerra do Golfo, e por quê? Porque tem essa coisa de instigar você, de vai lá, procura, destrói, e esse é o poder do rock'n'roll, mas não no sentido negativo, no sentido de ajudar a fazer o que tem que ser feito. É quase como uma droga, né velho? Porque é assim, porque é uma droga que o seu próprio cérebro produz, né? Se eu estiver falando merda aqui, pode dizer. Não, não está não, não está não. É um agente externo. É, você está, é um estímulo externo, né? Você está na sua, ok, sua química do cérebro está na normalidade. Isso. De repente, você, isso, claro, eu nunca fui para a guerra, mas por exemplo, eu estou, eu preciso ir para a academia, mas eu estou com preguiça. Aí, o que é que eu posso fazer para passar a preguiça? Posso tomar um café e tal, mas posso botar o quê? Botar uma música pesada. Isso. Então, eu já vou na estiga. Essa estiga é a descarga de adrenalina que está tendo em todo o sistema nervoso. Ou seja, inclusive, quando você volta de um show de rock, ou você passa por, você escuta um álbum inteiro, você às vezes demora a dormir, porque essa adrenalina, ela fica circulando no seu corpo. Ou seja, é um combustível, literalmente, é seu combustível, porque aquilo vai mudar o seu modo operante. Ou seja, você atuando no meio externo, na sociedade, no ambiente, de uma forma diferenciada, moldada pelo que você está escutando. O rock, ele tem esse poder de envolver as pessoas. Não só a música, obviamente, mas o rock em especial, porque ele dita uma geração, ele dita uma atitude, ele faz com que você saia na rua e tem orgulho de colocar aquela camiseta. É muito comum, exatamente, é muito comum os adolescentes estarem ali, carregando, e eles carregam aquilo como realmente um... Talvez quando eu deixar de ser adolescente, eu pare de usar a camisa de rock. Mas é uma coisa que é interessante, não tinha... A gente nota isso, mas eu não tinha parado para pensar muito nisso, é que as pessoas que gostam de outros estilos de música não costumam usar tanto, a fazer tanta questão de usar a camisa do artista por aí. Exatamente. Quem gosta de rock sai estampando os artistas que gostam no dia a dia. Você não vê outros estilos? Ah, Roberto Carlos, aí tem um bocado de gente que eu... Eu não vejo ninguém com a camisa de Roberto Carlos na rua, com a camisa de Zeca Pagodinho na rua. Tem. Exato. Tem, mas eu não vejo passeando por aí. Não quer dizer que não emocione aquela pessoa, mas em termos de atitude, o rock, ele está muito à frente disso. Claro que a gente vai ter uma proximidade muito grande na questão do reggae, o reggae também tem uma filosofia de atitude e até uma religião por trás disso. Não vamos também dizer que o rock também não tenha, porque tem. Você falou uma coisa muito interessante, eu saio com a camisa e muitas vezes a pessoa tem o orgulho de mostrar lá o Pink Floyd, o ECDC, o Metallica e também, não só de você estar aí mostrando o Megadeth com orgulho, mas o seu próprio ambiente. Se olhar aí para trás, você vai ver o Iron Maiden, o Rolling Stones. Então, esse é você. É justamente isso. É justamente isso que faz com que... É a sua construção. Através dos anos você vai se construindo e a relação que você tem com esses artistas é muito estreita. Por quê? Porque eles falam o que você quer ouvir, eles falam... Eles conseguem entender o teu sentimento, quando, na verdade, esse estímulo é interno, é de você. Ele apenas acionou mecanismos no seu sistema nervoso onde gera esse prazer, essa satisfação, esse reforço, recompensa, que para você é extremamente satisfatório. E isso é que eu considero a grande joia, a grande neuroquímica, o que a neurociência tanto quer colocar no papel, mas que só sabe realmente quem sente. E isso só para quem realmente gosta de um grande show de rock, um grande artista, sabe a emoção. Porque você fica esperando os dias, o dia chegar, você guarda aquele ingresso como se você estivesse guardando o ouro, assim, dentro de casa. Você fica... Teve até um caso interessante, do cara que botou a pulseirinha do Rock in Rio e não tinha como tirar, né? Então ele ficou um bom tempo. Não vai no meio, se eu não me engano. Não, mas aquilo ali não foi nem a emoção. Aquilo ali foi o seguinte, a porra da pulseira do Rock in Rio, ela era... Você não tirava, porque era descartável, né? Você quando tirava, ela não prestava mais. Aí as pessoas pediram pelo correio e queriam botar nas redes sociais e tal, mas algumas pessoas não leram que aquilo ali não saía. Você travava e só destravava destruindo. Então teve gente que colocou no gato, teve uma menina que comprou, comprou dois, botou o bicolero no gato, velho. Botou no gato isso. Botou nos dois gatos. O gato, acho que foi pro Rock in Rio no lugar dela, né? É, o gato foi pro Rock in Rio, né? E depois tem que matar o gato, né? Pra pegar essa pulseira. Mas veja, o tanto que isso move as pessoas. Não é à toa, né? Então, assim, não estamos falando de qualquer movimento, de qualquer... É um evento que é esperado. É a sua... Essa representação emocional tá ali em cima do palco. Você tá vendo... Por isso que as pessoas desmaiam. Porque aquilo que era a fantasia... A gente falou disso do fã no outro episódio. É justamente... Aquilo se materializou na sua frente. Tá ali. Então, pra você ter um desmaio, praticamente houve um colapso no seu sistema nervoso. Ou seja, ele se desligou. É comum você ver pessoas em um estado emocional tão ativo que o corpo não consegue reagir. É como um computador que você vai abrir nas janelas e ele trava. E o que é que você faz? Você reseta. Então, o seu sistema nervoso também reseta. Então, você desmaia. É quase como um mecanismo de defesa. Então, a emoção foi tanta. A sua falta de lidar com aquilo é tão estranho lidar com tanta emoção que você se desligou. Então, você passa o tempo aí desmaiado, mas aí você volta até porque senão você não iria se perdoar. O seu grande artista está ali. Mas o interessante é deixar justamente isso. O rock ele ativa essas áreas. Ele consegue chegar até você. Ele molda gerações. Ele muda comportamento. Ele dita a moda. Ele muda, inclusive, a política de um país. Se a gente for falar do Rage Against the Machine em Cuba, você vê que o poder que isso tem e ninguém reclama. Por quê? Porque realmente é de cruzar fronteiras e mudar toda uma atitude. E isso é ouro. Isso é uma joia que a gente só vai encontrar no rock and roll. Graças a Deus. E uma coisa que eu também costumo dizer para as pessoas é que assim, quando eu era mais jovem eu dizia mais pejorativamente em relação a outros ritmos, né? Esta merda que estou... Oh, não. Assim, é tipo... Ninguém viu. Ninguém viu. Ninguém viu. Quando você vai... As pessoas que vão para ritmos mais dançantes, mais outra coisa, vai muito para paquerar, vai para... Vai para conversar, vai para dançar, vai para... Assim, para fazer outras coisas. A música, o show, ela é um pano de fundo. Claro que você tem os fãs ali, mas você nota que tem a galera da frente que está gritando lá para o artista lá e tal, beleza. Isso. Mas tem uma galera que está literalmente de costa para o show. Paga o show, faz questão de ir. Eita, o show de fulaninho é massa. Eles nem olham para o palco, nem olham para o palco, porque está ali no oba-oba. É, está no oba-oba, está para paquerar, está para tirar onda, para fazer qualquer coisa. mas no show, show de rock, show de metal, as pessoas, claro que vão para... vão para... Eita. É claro que as pessoas vão para confraternizar. Isso aí. De confraternizar entre si. Mas é por causa da música. É por causa da música. Tipo, começou o show, todo mundo está olhando para a música. Você não tem aquela galera distraída que está lá para outra coisa. Não, você... Ninguém quer perder o lance. Ninguém quer perder o lance. Ninguém quer, assim, está todo mundo ali concentrado, porque precisa ver aquilo. Isso não é à toa. E até a própria chegada no show de rock, você vê as pessoas já entrando, passando pela catraca. Isso já vai mudando o seu estado emocional. E você vê o palco já impactante. Você vê muito isso no Iron Maiden. Quando você vê lá o nome do Iron Maiden, aquilo já faz você tremer. você já está mudando a sua neurofisiologia, a sua fisiologia propriamente dita. Então, assim, o seu sistema nervoso autônomo ele já está funcionando, porque você começa a transpirar, você começa a tremer. Isso é muito comum. As pessoas agradecem aquele momento por estar ali. Você vê pessoas, você vê seus amigos, você vê pessoas que você não via há muito tempo. E eles estão ali, ou seja, é quase um grande encontro familiar. Que ali está. E a gente não consegue ver isso em todos os locais. como você bem falou, outros ritmos vão te levar e a música é um pano de fundo. Você está ali, oba, oba, massa, tá, pá, aquele negócio todinho. Mas num show de rock, você vai realmente para ver o show de rock. Porque você não pode perder nenhum lance. Porque aquilo vai mudar a tua vida. Ou seja, você ou vai, ou vai. Não tem essa coisa do meio termo. Não existe frio e, no caso, ou é frio ou é calor. Não tem morno. Você está ali justamente para isso, para vivenciar aquela emoção. Agora, por quê? Porque existe uma área do seu cérebro chamado sistema límbico que ele está esperando essa recompensa. E quando a recompensa vem, você se sente bem por vários dias, inclusive semanas. Você se sente realizado. E isso é totalmente neuroquímico. Essa realização é justamente a química do teu cérebro que está em ação. E isso é formidável, é lindo. É lindo, é maravilhoso. e tem as pessoas que não entendem ou não entendiam, podiam dizer e algumas diziam ah, mas rock é violento, show de metal é violento porque via a roda, o povo se batendo lá na roda. Isso que eu sempre disse, um show de pagode é muito mais perigoso. Nada contra o pagode, eu só não gosto de pagode, mas nada contra o pagode. Mas show que se vai para paquerar e beber é a probabilidade de ter briga por causa por causa de ciúme. É muito superior. É muito superior. Porque em show de rock é óbvio que tem gente lá que se paquera, mas não é o foco. Não é o foco. É a música. Isso, exatamente. Então, é a música. Quem está se batendo lá também aquilo é uma brincadeira. É uma brincadeira para extravasar e tal. Mas não tem essa parada de um andar em cima da mulher e passar a mão na mulher dos outros e o cara não gostar. Pelo contrário, há um respeito muito grande. Porque nessa hora de você extravasar, como você falou, você está colocando seus fantasmas para fora. É a forma... Obviamente, os homens fazem isso porque o homem tem essa forma de relação. Até um pai brincando com um filho, ele não brinca filho, pise aqui nesse cantinho. É na porrada. É aquela brincadeira. Ou seja, os seus instintos mais primitivos de confraternizar estão ali. Ou seja, tudo que é primitivo é emocional. É aquilo que o nosso tronco cerebral, justamente que a grande evolução é o sistema líbico acima do tronco cerebral. Ou seja, tudo que é mais primitivo e instintivo vem à tona. Que é justamente o comportamento que se assemelha das crianças. As crianças não têm um repertório grande de falar assim, poxa, você roubou meu pirulito. Poxa, por que você roubou o homem pirulito? Ela vai reagir com choro. E na hora que a gente se emociona, justamente por uma nota, na hora certa, um acorde, o poder da distorção nos remete a esse estado mais primitivo, que é totalmente emocional, é totalmente instintivo. E isso te gera prazer, porque é um encontro que você está tendo. Na verdade, é um reencontro que você está tendo com a sua essência. Poxa, isso ficou muito bonito e poético, né? Porra, eu acho que eu vou botar entre aspas no título. É o encontro que você tem com a sua essência, é o reencontro com a sua essência. O que eu lembrei dessa questão mais primária do que tu falou, do ser humano, é quando os amigos se encontram, né? Pode ser em jogo, em show de metal, em jogo de futebol, coisas que geram emoção. Quanto mais feliz, principalmente, eu estou falando de homem, né? Porque mulher é beijinho, não sei o que. Mas homem, quanto mais feliz você encontra seu amigo, mais você xinga ele, mais você bate nele. Meu irmão, tu é um filho da puta! Seu merda! Tô arrombado! E se é uma pessoa que você encontra e que você não gosta, opa, tudo bom? Prazer! É, opa, beleza. Tranquilo. Exatamente. Ou seja, isso é totalmente distintivo, isso é muito primário, isso é algo que nós passamos a vida tentando anular esse tipo de comportamento, porque ele não é socialmente aceitável no seu dia a dia. Mas em situações de extrema emoção, você acaba colocando isso pra fora. E é a hora que, como a gente falou, você tá extravasando. O rock, ele tem esse poder em cima das pessoas, esse grande encontro. E certamente, pra quem vai pra um show de rock, ele passa os dias pensando naquela situação e vai gerar prazer ao longo de toda a sua semana, ao longo do mês ou do ano. Quando ele falar lá do show, você falou do show aí, e zonas do teu cérebro foram acionadas, liberando justamente a dopamina que causa prazer. Então, isso aí é uma coisa sua que vai ficar com você. Pra eternidade. Tanto que você coloca ali, ó, o Killers ali do Iron Man e tá aí pendurado na tua estrada. Exatamente. Ou seja, você vive isso. Porque já faz parte da sua essência. Meu irmão, essa conversa aqui, dá pra ir a noite toda, dá pra gente fazer vários episódios. Dá pra fazer demais. Vamos encerrando por aqui, porque senão a gente não termina nunca. Doutor Carol Costa Júnior, tem algum recado pra nossa audiência? Eu tenho sim. Eu queria dizer que, apesar da nossa conversa, ela não é pra denigrir ou falar mal dos outros ritmos. Eles têm a sua importância, obviamente. O sentido aqui era justamente falar do rock and roll no sentido de moldar comportamento e a neurociência correlacionada ao estilo rock. Então, os outros estilos, eles não estão atrás, obviamente, e não estamos aqui tratando de uma situação onde estamos deixando de lado os outros estilos. Obviamente, aquilo que mais tocar você vai mudar o seu comportamento, vai alterar o seu modo operante. Mas o que a gente quis aqui é generalizar, falar de algo maravilhoso, mas sem deixar de lado, no caso assim, sem diminuir os outros, vamos assim dizer, os outros estilos. Não se trata disso. Na verdade, é uma visão neurocientífica de um estilo do qual amamos e que gostamos muito. E eu quero dizer que, mais uma vez, é um prazer participar. Eu sou muito fã do canal, acompanho sempre e é uma grande satisfação estar aqui, novamente. Igualmente, assina embaixo em tudo o que tu disse aí. E você que está ouvindo a gente, está assistindo a gente, deixe seu like, deixe comentários, se inscreva, se não for inscrito, ative as notificações, vá lá no nosso podcast, que o podcast está massa, está cheio de conteúdo, compilações que a gente fez e colocou lá, episódios longos, juntamos mais de um episódio, um episódio só está massa, está aqui na descrição. E é isso aí, até a próxima, tchau e muito rock and roll. Valeu.